Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado decano desta casa, o deputado Luiz Paulo, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, por ausência de alternativa, eu vou ler a ata. Senhor presidente, deputado Ottoni Pai, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 59ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas. Obrigado. Lida e aprovada a ata, passa-se o expediente inicial. Primeiro orador escrito. Deputado Luiz Paulo, a quem concedemos a fala. Obrigado. Só ele, só. Eu tenho aqui, rapidinho. Deixa a mão que ele está abriendo. Eu não volto lá na vereira, eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu vou começar a falar. Vou começar a falar. Está todo mundo ali fora. O Rodrigo Amorim. Senhor presidente, deputado Ottonio Rocha, senhoras e senhores deputados, que nos acompanham de forma presencial ou de forma remota. Primeiro, cumprimentando a vossa excelência, deputado Ottonio, de estar presidindo o expediente inicial. E, para a vossa excelência não ficar decepcionado comigo, eu vou novamente falar sobre reforma tributária. Tema que a vossa excelência aprecia muito. E eu sempre retorno a esse tema, senhor presidente, porque é necessário que a gente possa entender claramente, de forma pedagógica, de forma educativa, de que jamais existirá políticas públicas de saúde, de educação, de segurança pública, de transporte, de assistência social, entre tantas outras, se não houver arrecadação. O orçamento público, ele é composto de despesas fixadas e de receitas estimadas. E, se a receita não entra, não tem como fazer a despesa. O Estado não pode gastar por conta. O Estado só pode gastar aquilo que é empenhado. E, para haver empenho, tem que ter a receita, parte dela no caixa, e outra parte estimada para acontecer. E essa é a questão básica do orçamento público. E nós estamos vivendo, neste ano de 2023, um ano já bastante apertado, com projeções de 2024, ser um ano deficitário, isto é, a despesa ser maior que a receita, em 3,6 bilhões de reais. E nós não desejamos isso. Porque, quando a receita já empata com a despesa, as políticas públicas já não têm a eficiência devida, imagine quando a despesa é maior que a receita. Que lástima para a população. E é claro que, V. Exª, conhece os textos bíblicos, o cobrador de imposto sempre foi um indesejado, desde a Bíblia. Segundo V. Exª, V. Exª citou o livro de Zaqueu, ou Personagem, Zaqueu. Mas, desde os tempos bíblicos, que ninguém gosta de imposto. O nome já diz imposto. Não é facultativo, é obrigatório. Quem gosta de imposto? Ninguém. Mas tem diversos tipos de imposto. E uma das regras básicas tributárias, isto é, de cobrança de imposto, é que possa haver justiça tributária. O que é a justiça tributária? Cada um paga um imposto dentro das suas possibilidades. Será que isso acontece na nossa sociedade? Claro que não, Sr. Presidente. Vamos analisar dois impostos. O ICMS, Imposto Sob Circulação de Mercadorias e Serviços. Na linguagem tributária, é um imposto regressivo. Numa linguagem mais popular, é um imposto horizontal. Porque é definida uma alíquota, isto é, um percentual, que incide sobre determinado produto. por exemplo, por exemplo, cidadão compra um produto que a alíquota, que incide de imposto de ICMS, é 12%. Se o senhor ganha dois salários mínimos, vai ser 12%. Mas se ganha 20 salários mínimos, vai ser os mesmos 12%. Se a gente fizer um balanço, esses 12%, para quem ganha um salário mínimo, é uma tragédia. E esses 12%, para quem ganha 20 salários mínimos, é um cisco no bolso. Então, é um imposto tributariamente injusto. E qual seria o imposto justo? Seria um imposto que fosse progressivo, que isentasse quem ganha pouco, tributasse com alíquotas, percentuais pequenos, quem ganha medianamente, e tributasse de forma mais severa, quem ganhasse muito. não vou falar nem os milionários, que nos tempos atuais já são bilionários. E que imposto poderia ser esse? O imposto de renda. Me parece justíssimo que o cidadão que ganha até 5 mil reais por mês seja isento de imposto de renda. mas que as grandes fortunas, os salários de 100 mil reais, 80 mil reais, pudessem ser tributado com 50% para fazer justiça fiscal, justiça social. O mais rico subsidiar o mais pobre porque paga mais. então, esses conceitos estão sendo trazidos à tona, porque esses conceitos são princípios tributários. E é isso que pauta a discussão que toma conta do Brasil desse segundo semestre, e vai entrar pelo ano que vem, que é o da reforma tributária. a reforma tributária está tramitando já no Senado, porque a Câmara já aprovou em duas votações, através de uma emenda constitucional 45, que eu imagino que o Senado vai retirar muita coisa, modificar muita coisa, voltará à Câmara, mas imagino que até acontecer o recesso no Senado, esta emenda constitucional estará promulgada. Estou prevendo que isso aconteça no final do mês de outubro deste ano. Daqui a pouco. Nós estamos no dia 2 de agosto. Está aqui no máximo a 90 dias. e eu comecei a me antecipar com algumas propostas. Ontem, protocolei, por exemplo, um projeto de lei que está publicado hoje, para andar com muita calma, até que se aprove a emenda constitucional da PEC 45, para tributar com IPVA embarcações de lazer e aviões de executivo. Só tem embarcação de lazer e aviões privados particulares quem tem muito dinheiro. se a população pode pagar IPVA em carro e carro tem todos os preços. Tem carros caríssimos, mas também tem carros populares. E não se paga uma alíquota de 4 pontos percentuais? Sim, porque as embarcações e os jatinhos também não podem pagar. é que o Supremo vinha decidindo que o Imposto sobre Proprietade de Veículos Automotores derivou daquilo que V. Exª conheceu como eu, talvez seu filho Ottoni não tenha conhecido, mas V. Exª tenho certeza que sim, que a taxa rodoviária única, a TRU, a taxa rodoviária única, como toda taxa, você pagava, em cima do veículo que você comprava, e ela especificamente tinha que ser investida, porque a taxa, na contraprestação do serviço, que era pavimentar as estradas, as ruas, etc. E, à época, os governadores não gostavam da taxa, porque era dinheiro carimbado. Então, eles preferiam trocar uma taxa por um imposto. porque sendo imposto vai para o caixa único, investe em o que quiser. E esse movimento dos governadores, à época, deu resultado. Se revogou a TRU e se criou o IPVA, que tem uma coisa boa, 50% é do Estado e os outros 50% são dos municípios, segundo o volume de emplacamento dos veículos em cada um dos municípios. Bom, e quando a gente tentou sucessivamente que o IPVA pegasse embarcações e até mesmo jatos de executivo, o Supremo dizia assim, não pode, o IPVA deriva da TRU, a TRU era taxa rodoviária, então não pode. Forçação de barra. Porque são duas espécies de tributos distintos. Um era taxa e o outro imposto. no meu entendimento, um imposto pode derivar de outro imposto. Um imposto não deriva de uma taxa. Bom, mas como na PEC 45 isso está sendo introduzido, quando a PEC for promulgada, nós podemos fazer a votação definitiva desse projeto. E aí, aumentar a arrecadação do Estado e dos municípios, visto que tem outros dispositivos da PEC que vai fazer que alguns Estados e muitos municípios percam recursos. Principalmente aqueles municípios que têm uma forte arrecadação de ISS. Porque o ISS, como sabe a V. Exª, a V. Exª foi vereador, a alíquota máxima é 5%. Mas todo ISS arrecadado é totalmente do município. Mas na reforma tributária é criado o IBS, o Imposto Sobre Bens e Serviços. E o que é o IBS? É a soma do ICMS com o ISS. Então, aquilo que o município botar no cofre sozinho, ele vai ter que dividir com outros municípios que não têm forte arrecadação do ISS, vai dividir com o Estado e com, vai ter uma alíquota única que ainda vai somar com o CBS, que é a contribuição de Bens e Serviços, que é tipificado como poder da União, também com a União. Então, haverá perda para os municípios. Tanto isso tem que ser visto, simulado, porque boa reforma tributária seria aquela que não aumenta a carga tributária e faz uma distribuição equitativa entre os entes federativos, a União, Estados e Municípios. Ninguém pode ganhar e perder. É claro, depois, no processo, aquele que for mais competente, que se desenvolver econômico e socialmente mais, evidentemente, vai arrecadar mais. Então, estamos com muito cuidado sobre esse tema. Estamos trazendo isso muitas vezes, vou continuar aqui a trazer, porque é uma discussão fundamental. Volto a dizer, sem receita não tem despesa. E sem despesa não tem política pública de qualidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Não havendo nenhum mais orador escrito no nosso livro de expediente inicial, a presidência suspende a sessão até as 15 horas. Quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. a sessão. A sessão. Obrigado.